Reabrindo os trabalhos, às 10 horas e 25 minutos do dia 2 de março de 2016, na condição de presidente da comissão parlamentar de inquérito destinado a investigar e apurar as causas e consequências da permanência dos lixões no estado do Rio de Janeiro. E contando com a presença dos deputados já nominados, passo a palavra ao nobre relator, deputado Tiago Pompolha, para que exponha a respeito do douto relatório preparado pelo próprio. Bom dia, presidente. Bom dia, deputada Lucinha, deputado Juliano Nery, os demais presentes nessa reunião. O relatório extenso, que compreende todo o trabalho realizado por essa comissão, das visitas, as documentações que foram enviadas, as apurações por nós levantadas. E eu queria me ater, presidente, a parte final do relatório, até porque o relatório já foi, já tivemos tempo suficiente de todos os membros lerem, tanto o relatório original como o relatório alternativo da comissão. Então, eu gostaria de passar os pontos principais, que o meu ponto de vista são, em termos práticos, o que a comissão vai contribuir para que a gente busque a solução dos problemas que nós levantamos. que é a parte das recomendações. Que a Secretaria do Estado intervenha junto aos municípios no sentido de determinar e dar celeridade no encerramento dos lixões existentes. Recomendar à Secretaria que adote providências necessárias à remediação dos lixões que serão encerrados. Recomendar ao INEA que determine a devida remediação do lixão de Babim e Belforros pela empresa Babim Ambiental, proprietária do terreno onde se encontra o lixão, igualmente proprietária do terreno sanitário que é ao pé do terreno ao lado. A Colurb, que seja realizada a remediação adequada ao lixão de Elicinó. A empresa Serb Ciclos, que adote providências no sentido de sanar as irregularidades constatadas por essa CPI, notadamente no que se refere à implementação da identificação visual da frota, implantação do pátio de manutenção de viaturas e apoio efetivo à coleta seletiva dos municípios seropédicos e Itaguaí. A Colurb e a OINEA, que mantém a fiscalização sobre a correção das irregularidades por parte da empresa Serb. A OINEA, ações mais efetivas no processo de fiscalização de aterros sanitários a fim de prevenir as irregularidades encontradas por essa CPI, que consta no presente relatório. A OINEA, a maior fiscalização em relação ao tratamento, ao transporte do churume, a fim de evitar a poluição do corpo hídrico do Estado. A OINEA, que seja realizada a fiscalização dos locais utilizados pelos municípios como transbordo de lixo. Recomendar que a empresa contratada por cada aterro para realizar a análise do churumo tratado seja efetivamente responsável pela coleta do material. Recomendar à Prefeitura de São Gonçalo que adote as devidas providências no sentido de dar devida assistência aos catadores do antigo lixão de Itaoca. Recomendar à OINEA, ao sétimo BPM, a DPMA, a Prefeitura de São Gonçalo, que seja realizada dirigência a fim de evitar o vazamento ilegal do lixo próximo ao antigo lixão de Itaoca. Recomendar à OINEA, ao sétimo BPM, a DPMA, a Prefeitura de Duque de Castilho, que seja realizada dirigência a fim de evitar o vazamento ilegal do lixo próximo ao antigo lixão de Gramacho. Aos municípios que adotem as providências necessárias no sentido de encerrar o lixão que, por ventura, esteja funcionando em seu território. As prefeituras que atuem na fiscalização quanto ao vazamento de resíduos em locais não permitidos. As prefeituras que avancem na questão da coleta seletiva e após cooperativas de material recicláveis inseridas dentro do processo de recolhimento à disposição dos resíduos, conforme prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Recomendar aos municípios maior diligência nos contratos de disposição final de resíduos, no sentido de colocar funcionário para testar a pesagem dos caminhões que adentram nos aterros contratados para receber seus resíduos, a fim de evitar fraudes com recurso público. Recomendar à Prefeitura do Rio, providência no sentido de dar efetividade ao convênio com o BNDES, especialmente através das seguintes ações. Solicitar a prorrogação do prazo do convênio, implantar as quatro centrais de triagem previstas pelo convênio, concluir a obra da central de triagem de Bangu e resolver problemas relatados referentes à central de triagem de Irajá e incluir a representação dos catadores no conselho gestor dos recursos. Recomendar às concessionárias de serviços públicos esforços no sentido de implantar medidas de incentivo à reciclagem, como, por exemplo, a troca de lixo por passagem, projetos desenvolvido no sistema BRT da cidade do Rio de Janeiro. Recomendar a criação de uma comissão especial na LERJ para continuar comandando e fiscalizando as questões que envolvem a gestão de resíduos sólidos em nosso Estado. Contribuições da CPI durante o seu funcionamento. As denúncias feitas pela CPI junto ao INEA contribuiu para as operações de fiscalização do INEA no sentido de providenciar o encerramento efetivo dos lixões que funcionam de maneira regular, como em Jericenói e Babi. As intervenções desta CPI junto à Colub contribuíram para a solução de alguns problemas junto à central de triagem de Irajá. Esta comissão apresentará projeto de lei estabelecendo prazo para encerramento dos lixões que ainda permanecem ativos e dados no Estado. Esta comissão apresentará projeto de lei estabelecendo metas de reciclagem pelos municípios sob pena de perda de recursos do ICMS Verde. Esta CPI apresentará proposta de criação de comissão especial com o objetivo de acompanhar as questões que envolvem a gestão e o manejo de resíduos sólidos do Estado. Haja vista do exposto, esta relatoria sugere o seguinte projeto de resolução. Projeto de resolução sem número, número 2016. Aprovo o relatório final e as conclusões da comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar e apurar causas e consequências do uso permanente dos lixões no Estado. Artigo 1. Fica aprovado o relatório e as conclusões da comissão. Inquérito instituído pela resolução 4 de 2015. Esta resolução entrará em vigor na data da publicação revogada de exposições e contrários. Estado às comissões, deputado Tchacompo, relator. Fiz só a leitura da parte final, porque nós já conhecemos o TO. Eu procurei ser bastante amplo nas discussões. O relatório, nossas discussões sobre o relatório, tentando fazer a coalizão do máximo de colaborações possível. Tivemos, no caso, duas reuniões, fora as reuniões das assessorias. Minha, do deputado Sérgio de Noel, deputado Juliannelli e da deputada Lucinha. Nós tentamos fazer essa coalizão. Coloquei muitas coisas que a deputada Lucinha, principalmente a deputada Lucinha, colaborou. Tentei indexar o máximo aqui nesse relatório. E acredito ter feito o melhor trabalho possível. E esse é o relatório. Obrigado. Muito obrigado, nobre deputado Tiago Pompolha. Com a palavra, vice-presidente e deputada Lucinha, para a apresentação também do relatório desenvolvido pela mesma. Bem, primeiro eu queria agradecer a presença de todos, todos que compartilharam parte dessa comissão parlamentar de inquérito. O que existe são pontos divergentes, principalmente na questão das recomendações finais, não se refere à questão da pangeia. Essa é a grande questão que simboliza, no meu entendimento, a diferença do relatório apresentado pelo relator, do relatório que eu apresentei com as diversas recomendações, em conjunto com o deputado Juliannelli, em relação à questão do pangeia, porque entendemos que existiu, por parte do INEA, negligência e por parte da pangeia, mal utilização de recursos públicos, vindo ora do BNDES, ora do Ministério do Trabalho, que tinha como competência e atribuição à qualificação e capacitação dos catadores para ingressar no mercado de trabalho e poderem ter uma renda mensal digna de todo trabalhador. Então, eu só vou aqui fazer a leitura, queria que todos prestassem atenção, só do que nós divergimos em relação ao relatório que foi apresentado pelo relator da CPI, que é o novo deputado Tiago Pompolha. E eu, como vice-presidente e o deputado Juliannelli, concordamos em parte, mas na hora de fechar o relatório, acreditamos nós, tanto eu como o deputado Juliannelli, que a questão do pangeia tem que ser colocado de forma clara, dura, até porque investimentos públicos foram utilizados, tanto do recurso do Ministério do Trabalho, quanto do recurso do BNDES, para uma atividade importante que seria a qualificação e que isso não aconteceu. Então, vou fazer a leitura. O que não consta no relatório, por isso mesmo que nós iremos apresentar dois relatórios ao plenário. Recomendação. Por todo exposto a esse relatório, em particular, após as conclusões desta CPI, passa as recomendações a seguir. Quanto ao transporte de risco do município de janeiro para a CTI de seropédica. Que o Poder Executivo Estadual organiza o relatório de estudo de outro meio de transporte de risco do município de janeiro. A vinda a Brasil é o único eixo que nós temos do município de janeiro que corta outros municípios, mas pega grande parte da capital do Rio de Janeiro. A CPI solicita que a empresa que recebe o lixo, o destino final do lixo da cidade de janeiro, reformule a questão da logística de trazer o lixo da cidade de janeiro, das partes mais distantes, para o município de seropédica, através de trilho. Então, estude uma outra possibilidade. O que nós desejamos? Que, na vez de virem as carretas pela Avenida Brasil, com grande impacto, porque são para mais de 350 carretas dia, transitando na Avenida Brasil, que esse lixo venha chegar ao atenção da cidade de seropédica através dos trilhos, que é uma questão moderna. Quanto à notificação do órgão ambiental, que o Poder Executivo faça uma mudança na legislação ambiental, e os fiscais têm o poder não só de notificar, mas também de multar. O que esta comissão presenciou foi que o órgão ambiental tem notificado as empresas, mas, no caso dos aterros sanitários, não converteu as notificações em multa. Isso também nós apuramos no decorrer da CPI, que os fiscais iam, faziam as notificações, e essas notificações nunca geravam multa nenhuma. Por isso mesmo que nós estamos apresentando isso como a possibilidade do órgão ambiental de que os fiscais possam não só notificar, como também multar, para evitar que as notificações fiquem apenas nas gavetas do órgão de regulação de licença ambiental, que no caso é a INEA. E damos como exemplo seropédica, onde, através da INEA, o ofício INEA nº 7758-2015, 17 de agosto do corrente ano, declarou desde 2011 que foram emitidas 71 notificações à empresa que lá opera, mas que, no que diz respeito às multas, o único auto de infração emitido foi suspenso por conta da celebração do TAC, o 0413, entre a CTR de Nova Iguaçu, que recebeu 16 notificações, e o CTR de Barra Mansa, que recebeu 23 notificações, e também nenhum dos dois receberam multa. Por isso que justifica-se essa alternativa ao relatório, que agora foi apresentado pelo nobre deputado Tiago Pampone, que eu tenho muito apreço, mas que nós apontamos e verificamos na CPI que não há possibilidade em nenhum momento, se não se alterar a legislação, as empresas só vão ser notificadas e a multa específica nunca chega. Como no caso da CTR, não só do de seropédica, como também estamos abordando aqui a de Nova Iguaçu, que recebeu 16 que nenhuma virou multa, e a de Barra Mansa, que também só foi notificação, não teve multa nenhuma. Quanto às centrais de triagem, que o Poder Executivo Municipal do Rio de Janeiro possa, durante seis meses, após o término do projeto de parceria com o BDS, manter os trabalhadores nas cooperativas criadas em função das centrais de triagem, com o auxílio de pelo menos um salário mínimo, até que os mesmos possam se organizar de forma a vender seu material aos grandes geradores. O que nós descobrimos? Descobrimos, durante o decorrer da CPI, que essas centrais de triagem que deveriam estar funcionando, não estão funcionando. E como é que fica a situação do catador? Ele fica sem rendimento nenhum quando a competência de construir essas centrais de triagem teria que ser através dos próprios recursos que foram repassados, não só da Prefeitura através do BNDES, como também repassado também através do Ministério do Trabalho na questão da qualificação. Quanto à regulação, que o Poder Executivo Estadual cria uma agência reguladora específica para tratar das questões do lixo e da reciclagem. O que nós observamos? No Estado do Rio de Janeiro existe hoje a agência reguladora da parte de saneamento, que trata de água e esgoto. O que nós descobrimos durante o decorrer desta CPI? Que existe um grave problema seríssimo, que é em relação à questão da reciclagem e à questão da coleta de lixo. Então, nada mais justo que o Estado do Rio de Janeiro, através da agência, cria uma agência específica para tratar da questão da coleta, do tratamento final do lixo, como também da reciclagem. Isso foi um ponto em comum discutido aqui nessa CPI. A criação de uma agência específica vai dar mais celeridade e transparência ao processo de fiscalização, assim como auxiliará o poder público municipal, evitando que o mesmo fique à mercê de contratos que duram 20 a 25 anos, passando por 4, 5, 6 mandatos, sem nenhuma fiscalização externa ou mediação. O objetivo é evitar que ocorra hoje, onde a execução dos contratos das CTEs são uma negociação entre Prefeitura e empresa, sem intermediação externa de agência reguladora responsável pela fiscalização, o que eu acabei de esclarecer a vocês. A partir do momento que nós temos uma agência para tratar da questão do lixo, essa agência irá fazer com que essas duas responsáveis, tanto o órgão público concedente como a empresa que ganha a licitação, passa a ter um papel importante nessa agência, no sentido de fiscalizar, cobrar os prazos, inclusive de notificar através dessa agência, quando o contrato não está sendo cumprido a risca. Aí a gente cita aqui que existe hoje, no caso, a agência reguladora não só de saneamento, como também de energia e saneamento básico no Rio de Janeiro, como outras agências. Quanto à fiscalização, qual é a nossa posição? Que o Poder Legislativo Estadual crie uma comissão permanente ou uma frente parlamentar de deputados estaduais que estejam enganjados para acompanhar as questões do lixo do Estado. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos, por exemplo, hoje deputados que não são dessa CPI, mas que estão enganjados nessa questão do lixo. Vou dar um exemplo do deputado Zito. Ele não é da CPI, mas ele poderá participar dessa frente parlamentar, está certo? Porque eu acho que é importante, ou de uma comissão permanente ou uma frente parlamentar, que tenham deputados enganjados, que têm questões a serem abordadas das suas cidades, dos seus municípios ou das suas regiões pertinentes à questão que se refere à nossa CPI, que é a questão da coleta e destinação final do lixo passando pela reciclagem. Então, a gente dá esse cunho de se criar essa frente que dê ampla oportunidade para que diversos deputados possam participar. Quanto à capacitação, que o Poder Legislativo Estadual promova mais encontros através de fórum de desenvolvimento do Estado para capacitar melhor os atores municipais que tratam diretamente com a questão do lixo. E por que essa questão foi colocada? Nós observamos que algumas prefeituras, deputado Zito, não têm qualificação e não têm competência, nem conhecem a legislação ambiental para se responsabilizar pela questão da coleta e destinação final do lixo. Porque as concessões, quando elas são feitas, de forma às vezes até arbitrária e por regiões, não levam em consideração as questões específicas de determinados municípios. Então, nós abordamos dessa forma. Quanto à irregularidades encontradas no CTE de Seropédia, que o Tribunal de Contas do Estado de Janeiro faça uma auditoria especial daquele órgão para apurar as irregularidades encontradas por essa CPI que está dentro do contrato entre a empresa, a Conlub, quanto da visita daquele CTE, que são as seguintes. Primeiro, a falta da oficina de lubrificação e manutenção adequada que exige de forma da norma da lei, que isso até hoje não foi feito por parte da empresa e consta na LO, que é a licença de operação, que deveria estar funcionando um centro de lubrificação, de manutenção, não só dos caminhões, como também de todos os equipamentos, tratores, as pá mecânicas, os que retiram argila para cobrir o lixo e tudo mais. Então, nós colocamos isso de forma muito clara e límpida. Um sistema de drenagem oleosa, sistema cujas funções são reter os resíduos sólidos, sedimentares, coletar e conduzir o afluente oleoso, separador de água e óleo. Porque quando, na visita desta CPI, observamos isso, que o óleo retirado dos equipamentos e caminhões estava armazenado em tonéis, e temos um relato fotográfico sobre isso. Separação da água e óleo, recipiente de coleta e água, separando o primeiro da segunda. O sistema de drenagem oleosa, SDO, após coletar os resíduos sólidos, os conduz juntamente com o resíduo oleoso para um separador de água e óleo, chamado sal, onde é feita a retenção da fração oleosa livre. O afluente dessa caixa deve atender aos parâmetros estabelecidos pela norma, o que nós não presenciamos na visita que fizemos técnica ao aterro sanitário seropédico. Com relação a esse assunto, apesar do INEA ter emitido as seguintes notificações e autos de constatação relativas às irregularidades constatadas na área da oficina instalada na unidade, os autos de constatação 0514449, 01053573, 01010922 e outros. A empresa em questão não foi multada. Então, apesar de ter visto a constatação em loco por essa CPI do crime ambiental de não separar o óleo desses caminhões através do centro de lubrificação que deveria existir, simplesmente através do INEA, o INEA só vai lá e notifica. Multar, a empresa não foi multada. A empresa em questão não foi multada e vem funcionando com o seu pátio de manutenção e lubrificação de viaturas provisória. Por motivo este, já seria suficiente a auditoria do contrato, além dessas ainda que temos. E volto a abordar essa questão. Por quê? Porque na visita em loco, que estavam presentes todos os deputados aqui dessa CPI, nós constatamos e foi alertado que teria que resolver essa situação. Estivemos lá, vou dar adendo, senão está no relatório. Estivemos lá há pouco tempo com a questão que tivemos conhecimento através da grande mídia, que foi a questão do chorume, que estava sendo lançado no córrego. Há já visto que a elevatória não funcionou porque o gerador pifou e houve o transbordamento de chorume que caiu no córrego. E no dia que nós estivemos lá, fiz questão de procurar saber se já tinha iniciado a obra desse centro de lubrificação dos carros de equipamento. E a informação que eu tive é que ainda não, que estava aguardando ainda informações do órgão ambiental. Falta de sinalização dos caminhões que adentram o CTR, sendo impossível a identificação da procedência do lixo que chega, podendo causar prejuízos claros ao erário, causando aumento da quantidade aterrada do lixo, sendo que o mesmo tinha o objetivo de atender ao TAC de encerramento de chão de gramacho e à questão do lixo município do Rio de Janeiro. O que a gente está querendo dizer com isso? Quando nós visitamos o aterro sanitário de Seropédica, o que se havia era, na concessão que foi dada através e a licença de operação desse aterro sanitário, foi em vista, desativar gramacho, então começou Seropédica. Então era o lixo de Seropédica, o lixo do município de Itaguaí e mais o lixo do Rio de Janeiro todo que estava em gramacho que foi para Seropédica. Essa era a questão do aterro sanitário de Seropédica. Pois bem, não é bem isso que vem acontecendo. Além disso, eles recebem lixo de grandes geradores. E não existe nenhuma sinalização dos caminhões que você consiga possibilitar entender. Não, esse lixo aqui é do Rio, esse lixo aqui é do grande gerador, esse lixo aqui vem de Itaguaí, esse lixo aqui vem de Seropédica. Porque nós não temos conhecimento disso. E todos nós sabemos que o aterro sanitário, ele depende da quantidade de lixo que ele recebe por dia. Quanto a maior entrada de lixo, menos tempo de vida útil tem. E a nossa preocupação qual é? Diminuir cada vez mais o número de aterro sanitário. Então nós temos que diminuir a quantidade de lixo que chega dentro dos aterros sanitários. Então por isso nós colocamos no nosso relatório. Não foi possível verificar a quantidade exata de lixo enterrado. Foi uma coisa que nós estivemos lá no local e nós não tivemos condição de ter essa informação. A não ser a informação que foi encaminhada pelo órgão competente. Há 10 mil, aproximadamente 10 mil toneladas de lixo do Rio de Janeiro e aproximadamente 1.500 a 2 mil toneladas de lixo, tanto de Itaguaí quanto de Seropédica. Mas, se você chegar no aterro sanitário, você não tem conhecimento de quanto cada caminhão truncado daquele chega com lixo e de onde é gerado esse lixo. De onde ele vem? Então é uma preocupação nossa. Não foi possível verificar a quantidade de lixo, pois o aterro conta, inclusive, com aterramento de lixo de empresas consideradas também de grandes geradores, diminuindo o tempo de vida útil do aterro sanitário. Até o encerramento desse relatório, não nos foi possível mensurar a quantidade de lixo enviado ao CTR de Seropédica pelos grandes geradores, em função do não envio de informações solicitada para a CPI. Nós solicitamos, através da CPI, que fosse encaminhado a nós qual é a quantidade de lixo gerada, esse lixo que chega dos grandes geradores. Quem são os grandes geradores de lixo nessa cidade? Qual é a quantidade que chega na CTR? E quanto eles pagam por esse lixo? Qual é a tonelada que eles pagam? Se é o mesmo valor do município de Rio de Janeiro ou se tem o valor diferenciado? Eu gostaria de saber. Bom, abandono da frota. Vários caminhões sem identificação. A maioria deles com os pneus careca, contrariando o sub-item 326 do contrato assinado em CTR do município de Rio de Janeiro e, consequentemente, com a anivência por parte da Conlub e não aplicar as múltiplas previstas no item 14.3, inciso 13º e 18º. Pela manutenção dos equipamentos instalados em mau estado de conservação, pelo uso de veículos de máquinas e equipamentos não padronizados, sem a programação visual ou em mau estado de conservação. Limpeza zero, está certo? Zero. O que nós constatamos também na CPI, na nossa visita, e o deputado do Estado de Noel estava presente, deputado Tiago Pompolha também, que nós encontramos uma quantidade imensa de caminhões com a logomarca da Conlub, só aquela parte de trás das carretas, abandonadas, e diversos caminhões também abandonados, tudo com pneu careca. E isso é uma situação grave, que deveria existir, deveria existir por parte do Poder Público, através da INEA, uma fiscalização rigorosa para saber o que esses caminhões estão fazendo até hoje, de quem é a responsabilidade desses caminhões e qual foi o tipo de multa que a empresa recebeu, de estar com esses equipamentos todos abandonados, largados lá. Porque todo aquele material está largado lá, até hoje. Porque quando eu passo pelo arco metropolitano, deputado Zito, eu passo por lá e vejo os mesmos caminhões que eu vi no início do trabalho dessa CPI, quando nós estivemos lá e fotografamos, estão no mesmo local. Além de não ter o pátio de oficina para lubrificação, estão lá esses caminhões todos abandonados, essas carretas truncadas lá abandonadas. Catadores e reciclagem. A empresa em questão, como condicionantes 30 da licença de operação, NO2905, 2925, tem por obrigação de apoiar prefeituras locais de Itaguaí Seropédica, referente à coleta seletiva de forma aumentada a vida útil do aterro. Com relação a esse assunto, o INEA foi omisso e não obrigou a empresa deixando os poucos catadores locais, reféns da própria sorte, aumentando o lucro da empresa, sem nenhum investimento em contrapartida em favor desses catadores, com conivência por parte da Prefeitura de Seropédica, com conivência por parte da Prefeitura de Itaguaí e com conivência por parte da Colubb e do INEA. Isso também nós observamos no local, na constatação da visita técnica, que os catadores ficavam carregando aquele burrinho sem rabo, não tinha nenhum caminhão para poder ajudar na coleta seletiva nem de Seropédica, nem de Itaguaí. E o mais grave, a distância, está certo, da estação de tratamento de lixo, de Seropédica para esse centro de reciclagem, que entre aspas, não funciona porque a esteira não funciona, porque não tem caminhão para fazer a coleta seletiva, porque não tem responsabilidade da empresa, está até hoje nessa mesma situação, porque estive lá pouco tempo atrás, está nas mesmas condições, está claro? Estão nas mesmas condições. Eu fiz questão de voltar a esses locais e verificar isso de perto. Então, estou me referindo aqui só a Itaguaí e Seropédica, porque quando foi feita a licença, deputado Zito, é uma obrigação a coleta seletiva desses dois municípios, a empresa, está certo? E a Prefeitura fazer a coleta seletiva. Isso não ocorreu nem na nossa visita e nem posterior. Está do mesmo jeito. Acúmulo de lixo, ainda mais tomando essa questão da Zica, que é um... perigo, nem isso, e os catadores continuam lá a sorte da vida, as mulheres, a grande parte das catadoras lá daquela central de Seropédica, que vocês se recordam, que elas não ganham nem 300 reais por mês. Essa é a realidade. E uma empresa como essa, Ciclos, que opera até o sanitário de Seropédica, ela ganha em média por dia 600 mil reais por dia de risco que ela recebe da cidade do Rio de Janeiro. E não tem condição de investir num centro de reciclagem para dar oportunidade de emprego com decência, com coerência, com caminhão para ajudar a fazer a coleta desses municípios. Nada disso existe. E vamos lá. Falamos da reciclagem. Vou falar um pouquinho do Ministério Público. Que o Ministério Público investiga a hipótese de ter havido, de ter havido, formação de quadrilha, crime de responsabilidade, improbidade administrativa, corrupção ativa e passiva, crimes pela ordem tributária, econômica e outros, pela possibilidade de abrandamento das notificações de infrações do órgão responsável pela fiscalização e concessão das licenças. Bem como pela omissão dos funcionários da Prefeitura do Rio, responsáveis também pela fiscalização do contrato. O que quer dizer isso? Quer dizer que houve por parte dessa CPI todo o acompanhamento, a verificação e constatamos que existe uma omissão total e nós não podemos aceitar isso, por isso que o Ministério Público deve e tem por obrigação fazer esse trabalho de investigação com coleta de informações para que se possa responsabilizar vários agentes, principalmente aqueles que fazem parte da fiscalização, pela não fiscalização do contrato, não execução exemplar do que foi celebrado entre a Prefeitura e o INEA e a empresa que ganhou a licitação. Que o Ministério Público investigue a responsabilidade do secretário de meio ambiente à época, e estou citando a época porque não era, não é o atual secretário, é o MINC, está certo? Das notificações do presidente do INEA, que também na época não é o mesmo que é de hoje, pela possibilidade do abrandamento dessas 71 notificações que não se tornaram em nenhuma penalização para a empresa administradora. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que nós, enquanto membros dessa CPI, eu e deputado Juliana Nelly, pensamos de forma mais eficiente e tocar mais na ferida de que tanto o secretário da época, que era o MINC, quanto a presidente do INEA foram responsáveis sim por existir esses crimes ambientais, não tomaram providências nenhuma. Então, cabe ao Ministério Público acompanhar e punir os gestores do Estado que não fizeram o dever de casa. Quantas irregularidades encontradas nos projetos catadores em rede solidária, projeto Reduc, OSCIP e Pangeia? Que o Tribunal de Contas do Estado faça uma auditoria especial daquele órgão nas contas da OSCIP, Pangeia, para apurar as irregularidades encontradas por essa CPI, quanto à administração dos recursos geridos pela OSCIP, Pangeias, nos projetos em questão. Não foi constatado em momento algum os resultados alcançados ao termo desses projetos, em termos de aumento de renda efetiva e inclusão social dos catadores da nossa região fluminense. E por que nós estamos dizendo isso? Porque nós constatamos isso também nas visitas que nós tivemos em Ló. Não nos foi impossível também, com relação a esse projeto, mensurar quantos catadores, está certo? Quantos catadores tiveram desde o início e quantos terão empregabilidade garantida após a conclusão dos projetos. Que sempre foi a preocupação do deputado Gineanelli. Como é que uma coisa dessa pode acontecer? Você tem um aporte financeiro para você capacitar X catadores e acaba o recurso, acaba o projeto e você não sabe quantos catadores se qualificaram para ingressar no mercado de trabalho. O total desembolsado pela OSCIP em questão, a tal da Pangeia, foi de R$ 5.161.194,91. Em contraponto aos resultados alcançados, até o fechamento desse relatório, não puderam ser mensurados, dando claros indícios de mau uso de dinheiro público. Solicito o auxílio do Tribunal de Conta do Estado, do Tribunal de Conta Federal, também com relação a essa questão. Porque a questão é grave e os tribunais de contas têm que fazer uma devassa nas contas dessa OSCIP e a prestação de conta a cada órgão gestor desse recurso. É preciso também que se verifiquem os critérios utilizados para a seleção da OSCIP nos contratos para o projeto Reduc e Catadores e Rede Solidária, principalmente com relação à dispensa dos tatames alencados pela Lei nº 8.666, de 1993, que são chamadas as leis de licitações no seu artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1º, que diz o seguinte, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, será processada e julgada em restrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade e julgamento do objeto e do que são relatos, redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010, que faz o seu regulamento. Isso nós colocamos bem claro, temos a questão de citar esse artigo 3º, para mostrar que não houve impessoalidade nesse processo da escolha dessa OSCIP. E tampouco a licitação que desse oportunidade de outras instituições que lidam com a questão do licito poderem ter participado desse processo. Aí o parágrafo 1º é o seguinte, é vedado os agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos da convocação das clausas ou condicionantes que comprometam, restringem ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, estabeleçam preferência ou distinção em razão da naturalidade da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou relevante para específico objeto do contrato ressalvado disposto do parágrafo 5º ao 12º desse artigo, que é a redação dada pela Lei nº 12.349. O legislador, repetindo os princípios do artigo 37, garante um ambiente concorrencial saudável, desse modo fica protegido a isonomia e o alcance das propostas mais vantajosas. Esta CPI sugere a suspensão temporária de todos os contratos assinados pelo CIP Pangeia com relação a projetos do Estado, do Rio de Janeiro, por falta de apresentação de resultados concretos e efetividade nos programas acima citados, catadores em rede solidária e projeto Reduc. São recursos que advêm do Ministério do Trabalho e Renda, que é do Governo Federal, e Secretaria do Ambiente Estadual, que devem ser apurados. Por isso mesmo que faça essa observação. Por que encaminhar para os tribunais de contas e para encaminhar ao Ministério Público? Porque entendemos dessa forma. São recursos adivinhos do Estado e são recursos adivinhos do Governo Federal para o financiamento desse projeto Pangeia, que, ao nosso ver, não deu resultado de eficiência em termos de empregabilidade dos catadores. Dessa forma, conclui-se pelo encaminhamento da documentação para o Ministério Público Federal e Estadual e para o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, no intuito de realização de uma auditoria dos dados apresentada pelo CIP Pangeia, referente ao programa Catadores de Rede Solidária e o projeto Reduc. Indica-se ainda a morosidade no fornecimento de informações, dificultando as investigações da CPI. Em julho de 2015, foi solicitada através do ofício 143 de 2015, toda a documentação referente ao programa. Porém, a mesma só foi entregue no dia 21 de 12 de 2015, após a nova solicitação, não havendo assim tempo hábil para análise do mesmo. E por que eu quero me ater a essa questão? Que, por diversas vezes, deputado Juliana Nelly, como eu também, solicitamos a documentação em relação ao Pangeia e essa documentação nunca chegou. Desde julho de 2015 não chegou. O mais espantoso foi que essa documentação só chegou a essa casa, no final da CPI, no dia 21 de 11 de 2015. Carterização e monopólio. Cartel é um acordo explícito ou implícito entre concorrentes para, principalmente, exceção de preços ou cotas de produção, divisão de clientes e de mercado de atuação, ou, por meio da ação coordenada entre os participantes, eliminar a concorrência e aumentar os preços de seus produtos, obtendo maiores lucros e prejuízo do bem-estar do consumidor. Os cartéis são considerados a mais grave lesão à concorrência e prejudica os consumidores a aumentar preços, restringir oferta, tornando-se os bens e serviços mais caros ou indisponíveis. Monopólio é uma situação econômica em que uma única empresa controla a produção e a comercialização, ou apenas uma destas atividades de um determinado produto e serviço. Numa economia de mercado, o monopólio é desvantajoso para os consumidores, pois prejudica a livre concorrência. Isto ocorre, pois, a empresa ou grupo empresarial, que possui exclusividade ou amplo domínio da produção e venda de uma mercadoria, pode controlar os preços do produto, mantendo-se num patamar elevado. Pode ocorrer também a queda da qualidade do produto ou do serviço da empresa, que possui o monopólio, pois sem concorrência não há interesse de fazer investimento visando aumentar a qualidade do serviço prestado. Que o CAD, o Conselho de Administração de Defesa Econômica do Estado, uma auditoria minuciosa de todos os CTRs do Estado para a verificação da probabilidade de formação de cartel de monopólio do lixo do nosso Estado. Não o cumprimento das clausas contratuais do CTR de Seropédica, que a Prefeitura do município de Janeiro efetue pagamento referente às mensalidades da empresa, Cicos e Rastec, descontada as multas referentes às penalidades encontradas, até que se cessem as mesmas. O exemplo disso é o quanto o abandono da frota, onde vários caminhões sem identificação, a maioria deles com os pneus carecas, circulam contrariando o sub-item 3.2.6 do contrato assinado entre a CTR e a Prefeitura do Rio de Janeiro, no item 14.3 do inciso 13º e 18º. Pela manutenção dos equipamentos de instalação em mau estado de conservação, existe aí uma multa de 0,5 do valor mensal do contrato por ocorrência. Por isso que nós colocamos isso no contrato, no nosso relatório. Porque que está no contrato, que se não fizer a manutenção da frota, existe a penalidade, e através da INEA não está acontecendo essas penalidades, então que através das auditorias se suspenda o pagamento da Prefeitura do Rio de Janeiro para essa empresa, ou então que se faça o desconto dessas penalidades aqui, que até hoje não foram imputadas à empresa. Que aí é um bom negócio. Eu fiz de que te multa, você não recebe a multa, ou se você recebe, você bota na gaveta, e quem sai prejudicado é o consumidor, porque 60 reais por tonelada de lixo é um absurdo para que nós pagamos aqui esse percentual. Agora, na hora de pagar a multa, a empresa fica isenta. Então, nós colocamos isso no nosso relatório. Quanto ao encerramento dos lixões, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que a CEA intervenha junto aos municípios no sentido de determinar e dar celeridade no encerramento dos lixões existentes. Quanto ao encerramento dos lixões dos municípios, que os municípios adotem providências necessárias no sentido de encerrar o lixão que, porventura, esteja funcionando em seu próprio território. Estamos citando aqui o exemplo de Resende, que atualmente funciona com uma liminar, causando danos para a população. Então, existe o órgão fiscalizador, o órgão licenciamento ambiental, que é a INEA, mas o município também tem que assumir a sua responsabilidade pelo fato. Que INEA coloque seu corpo jurídico trabalhando em função da derrubada dessa liminar, para fazer cerrar, cessar os danos ambientais naquela região. E por que nós colocamos isso no nosso relatório? Porque quando estivemos lá em Resende, todos que estavam lá tiveram a oportunidade de verificar, o que nós observamos é que parte do churume é jogado diretamente no rio. E sabe qual rio? Paraíba do Sul. Porque não existe nenhum tratamento de churume do lixão lá de Resende. E a empresa continua funcionando como a liminar na justiça. Então, nós exigimos que essa liminar seja de caçada. E que os órgãos competentes na área jurídica do Estado venham a intervir para que isso possa acontecer. Porque quando isso não ocorre, o que ocorre é o dano ambiental que já vem a ocorrer em grave escala. Porque é o Rio Paraíba do Sul que abastece a nossa grande região metropolitana do nosso Estado. Remediação do lixão do Babi. Que o INEA determine a devida remediação do lixão do Babi, em Belfor Roxo, através da empresa Bob Ambiental, proprietária do terreno onde se encontra o lixão. Igualmente, proprietária do aterro sanitário que opera no terreno ao lado. Pois é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos que determina que o aterro sanitário licenciado deva ter o lixão antiexistente remediado pela empresa vencedora do certame. Licitatório como determina o contrato. E por que nós colocamos o nosso relatório? Pasmem. Está na lei. A lei é a seguinte, que a empresa que ganha a licitação, ela é obrigada a operar um novo aterro sanitário e o lixão anterior é a obrigação dessa empresa fazer a remediação desse antigo lixão. De dar condição desse lixão não jogar mais churume, de dar condição desse lixão não causar mais impacto ambiental e não causar dano à saúde pública. Está na lei. Mas isso não acontece, deputados. Isso não acontece. Então, nós colocamos aqui, como exemplo, nós citamos aqui o Babi, que o INEA determine, através de multa, porque o dono do lixão do Babi é o mesmo dono do aterro sanitário do Babi. Olha que constatação absurda. O mesmo cidadão que botou lixo durante vários anos ali, dezenas de anos, no lixão de Babi, hoje ele opera o aterro sanitário do Babi. Mas o que consta na lei, que ele teria que fazer a remediação, ele não o faz. Então, nós tocamos a questão do Babi. Remediação do lixão de Elicinó. Que a Colube realize a remediação adequada do lixão de Elicinó. Essa CPI constatou vazamento de grande quantidade de churume, contaminando o rio Sarapuí, conforme o boletim das bacias hidrográficas em anexo. Foi também constatação dessa CPI. Nós tivemos em visita a Jericinó e vimos que as canaletas de drenagem recebem, na verdade, são churume. Quando chove muito, recebe churume. E esse churume vai direto para o rio Sarapuí, que é um dos riscos que contribui para a poluição da nossa tão estranhada e sofrida Bahia de Guanabara. Então, nós colocamos aqui um capítulo tratando dessa questão. E, é claro, através do Ministério Público, Tribunal de Contas, vamos fazer uma devassa para saber por que isso está acontecendo, como também o Ministério Público Federal do Meio Ambiente vai querer saber por que o churume está indo para a Baía de Guanabara, através do rio Sarapuí, se a lei determina que se não poderia acontecer, deveria existir a remediação do lixão de Elicinó. Vazamentos clandestinos em Gramacho, Quineia, o 15º Batalhão, a DPMA, que é o Departamento de Polícia do Meio Ambiente, a Prefeitura de Caxias, que sejam realizadas dirigências a fim de evitar o vazamento de lixo próximo ao antigo lixão de Gramacho, ocasionando vazamento de grande quantidade de churume e formação de outro lixão em área contínua ao anterior. Porque foi isso, deputado, que nós constatamos na visita que tínhamos lá, nós constatamos que o lixão continua crescendo, de forma contígua, ele continua crescendo e o aumento da produção de churume também e não tem destinação nenhuma esse churume para ser encaminhado para um órgão para ser tratado. Aí vem aqui, remediação dos lixões a serem encerrados, que a Secretaria de Estado do Ambiente adote as providências necessárias à remediação dos lixões que serão encerrados. O Estado possui hoje vazadores abertos que necessitam de encerramento e remediação o mais rápido possível e que a Secretaria do Ambiente tem que equacionar uma solução o mais rápido possível, uma vez que o objetivo e desafio do nosso Estado é o cumprimento das metas impostas pelo Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Empresas de análise de churume, coleta, que o INEA exija que as empresas responsáveis pela análise do churume tratado no aterro sejam responsáveis pela coleta no local e que a empresa que administra o CTR jamais fique responsável por esse tipo de coleta em nome da transparência da isenção. Este é um capítulo que requer uma reflexão muito grande e eu acredito que o Ministério Público do Meio Ambiente Federal vai se debruçar sobre essa matéria. Não pode a empresa que administra o aterro sanitário seja responsável pela análise desse material, não é verdade? Quem tem que analisar é uma empresa isenta que não esteja envolvida no certame, até no caso do aterro sanitário de seropédica e de outros, porque no processo de licitação consta bem claro que tem que existir. Então, nós colocamos isso bem claro, que o INEA exige que as empresas responsáveis pela análise do churume tratado no aterro sejam responsáveis pela coleta no local, porque senão fica aquela historinha de boitatá. A Ciclos vai e faz o coleta e manda para a empresa analisar o churume. Ora, não vai bater. Vai bater, Leputazedo? Claro que não vai bater. Vai bater 100% de água. Eu só queria que os empresários, os donos da empresa, bebessem essa água tratada, né? Essa historinha de boitatá que eles contam. Então, essa é uma análise que eu acho que o Ministério Público vai se debruçar e que nós temos muita preocupação, não só na questão dos aterros sanitários, como naqueles que vão se encerrar, que também se faça trimestralmente a coleta para verificar a questão do churume que chega aos lançamentos freáticos. Aí eu entro aqui à questão da Ciclos, que é a empresa Ciclos que adote providências no sentido de sanar as irregularidades constatadas por essa CPI. Notadamente, se refere à implantação e da inestificação visual da frota, implantação do passe e manutenção das viaturas e o apoio efetivo à coleta seletiva dos municípios de Seropédia e Itaguaí. Existem penalidades no contrato que até hoje não foram realizadas. Mais uma vez, eu reafirmo isso no relatório nosso. Recomendações INEAS, que a CONLURB INEA mantenha fiscalização sobre a correção das irregularidades por parte da empresa, porque tanto INEA quanto a CONLURB sabem das irregularidades, mas cadê a fiscalização, cadê a multa, cadê as penalidades? Então, obrigação de quem? Do INEA e da CONLURB e da empresa. Que a Prefeitura, em relação ao projeto BNDES, que a Prefeitura do Rio de Janeiro tome providência no sentido de dar efetividade ao convênio com o BNDES, que isso para nós é importante, para nós, enquanto moradores da região metropolitana. Que a Prefeitura do Rio de Janeiro tome providência no sentido de dar efetividade ao convênio com o BNDES, especialmente através das seguintes ações. solicitar a prorrogação do prazo do convênio, implantar as quatro centrais de triagem prevista no convênio, concluir a obra da central de triagem de Bangu, resolver os problemas relatados referentes à central de triagem de Irajá. Que a Secretaria do Estado do Ambiente disponibilize do seu departamento jurídico para firmado em contrato que isso seja realizado. Aí vem a responsabilidade do Poder Público, que tem que ter a sua responsabilidade. Oi, amor. São seis, mas quando nós verificamos em loco, no nosso relatório vai contar todas as seis, mas aquelas que nós visitamos, está certo? Aí nós encontramos aqui. Vigilância sanitária. Que a vigilância sanitária fiscaliza as CTRs do projeto de forma a evitar que o lixo hospitalar seja enviado para a separação das cooperativas junto ao material a ser reciclado. E por que nós colocamos isso no nosso relatório? Que nós encontramos em visita, o deputado Tiago Pampolha se recorda disso, e outros deputados também se recordam, o que nós encontramos? Nós encontramos que, na situação de desespero, as pessoas que trabalham com a coleta seletiva lá em Irajá, o que elas encontraram lá? Elas encontraram uma grande parte de material, material esse, que contaminado por seringas, deputado Júnior Neves, seringa, sangue, material hospitalar dentro da central, central de reciclagem lá de Irajá. Então, a gente está solicitando aqui que a fiscalização sanitária fiscalize as CTRs do projeto de forma a evitar que o hospitalar seja enviado para a separação das cooperativas junto ao material reciclado. A obrigatoriedade de destinar em separado o material de origem hospitalar é prevista por lei. Isso se deve ao risco elevado de contaminação de graves doenças como AIDS, hepatite B, C e outras, que demandam longo tempo de tratamento, risco potencial à vida e grande potencial de cronicidade com incapacidade para o trabalho. Então, foi isso que nós verificamos na nossa visita técnica. Isso nós estamos aqui relatando no nosso relatório. Prefeitura, prefeituras e incentivo à coleta seletiva. Que as prefeituras avancem na questão da coleta seletiva e apoiem as cooperativas de materiais recicláveis, inserindo-as dentro do processo de recolhimento e disposição de resíduos, conforme prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Que os contratos que aportam recursos incentivando nesta prática, exemplo do CTR de Itaoca, Seropédico e Babi, sejam realmente colocados em prática, trazendo benefícios de emprego e renda para todos os catadores. Troca de lixo por passagem. Que as concessionárias de serviços públicos esforçam no sentido de implantar medidas de incentivo à reciclagem, como, por exemplo, a troca de lixo através da reciclagem por passagem através de meios como o BRT e outros tipos da cidade. Seria um incentivo para que a população faça a coleta seletiva e possa trocar por passagem. Isso é uma questão que diz respeito ao órgão público estadual que tem que colocar isso em prática. Maior dirigência dos contratos municipais. Que os municípios deem maior dirigência nos contratos de disposição final de resíduos. no sentido de colocar funcionário para testar, apesar dos caminhões que há dentro dos ateus contratados, para receber seus resíduos a fim de evitar fraudes com recursos públicos. O que nós queremos dizer com isso? Nós verificamos, não só no ateu sanitário de Itaboraí, no ateu sanitário de Seropédica, no ateu sanitário, até mesmo no gerir sinal que não poderia estar funcionando. Que não tem ninguém ali controlando apesar da quantidade de lixo. Então, nós não temos condição de oferir isso. Então, tem que existir pessoas capacitadas e responsáveis para estar lá representando o poder público, apesar dos caminhões, deputado Zito. Deputado Sadi Noel. Senão a empresa vai dizer que ela depositou naquele dia 8 mil toneladas de lixo no Casaciclo. Quando, na verdade, ela depositou apenas 6. Ela vai dizer que depositou 9 e, na pesagem, ela botou 11. Não existe controle dessa pesagem. E a sociedade civil quer ter esse controle. Nós queremos, eu enquanto cidadã, não apenas como deputada, mas enquanto cidadã, eu quero ter o controle, eu quero saber quanto se paga pela tonelagem de lixo e quanto de lixo chega em cada ateu sanitário. Porque quem paga essa conta somos nós. Estou encerrando, que agora eu vou falar sobre um dos maiores problemas que nós enfrentamos, que foi a fiscalização dos corpos hídricos. Que o INEA faça uma maior fiscalização em relação ao tratamento e transporte de chorume, a fim de evitar a poluição do corpo hídrico do Estado. Exemplo. Nova Operação Santa Cruz, que não tem licença para tratamento de chorume, e até hoje não foi multada. E está em pleno funcionamento, recebendo chorume de vários ateus sanitários. E vou citar dois ateus sanitários que recebem, que mandam, né, levam o chorume para o Persã em Santa Cruz. Um é Itaboraí e o outro é o Babi, que manda o chorume lá para essa nova Operação, que não tem licença de operação do INEA, mas que continua, deputado Zito, né, recebendo chorume e tratando a revelia da lei quando não poderia estar acontecendo, em condições precárias, porque nós verificamos isso. A existência de catadores de Itaoca e São Gonçalo, que a Prefeitura de São Gonçalo adote as devidas providências no sentido de dar devida assistência aos catadores do antigo lixão de Itaoca, São Gonçalo, tendo em vista os graves problemas encontrados na região. Assim, esta CPI solicita o apoio da Polícia Militar através do 7º Batalhão para esclarecer a situação sem controle nenhum em função da bandidagem encontrada no local em São Gonçalo. Que a Prefeitura de São Gonçalo disponibilize, dentro de 60 dias, o local exato para as construções das casas previstas no termo de re-ratificação do contrato, bem como também as creches e as casas. Que no decorrer dessa CPI nós nos deparamos com essa realidade. Existia um termo de re-ratificação em que a Prefeitura de São Gonçalo e a empresa deveriam construir as 47 casas, aproximadamente, uma creche e uma escola. E até isso, hoje, não aconteceu. Então, nós estamos solicitando que a Prefeitura de São Gonçalo, em 60 dias, nos diga o local exato onde essas casas serão construídas, para que o termo de re-ratificação do contrato seja cumprido, como também na questão da creche, como também da praça. Que o Ministério Público apure a responsabilidade da RASTEC pelo não cumprimento do termo de re-ratificação citado, bem como a responsabilidade pelos atos e omissões dos secretários envolvidos no cumprimento do termo na época da assinatura do mesmo, que perdura até hoje. Porque quando foi assinado esse termo de re-ratificação, foi na gestão, então, do secretário Mink. E até hoje as casas não foram construídas, como também a creche não foi construída. Então, nós estamos solicitando o Ministério Público uma ação efetiva para garantir a construção das casas, a construção da creche, mas também para punir os responsáveis por essa má gestão. Encaminhamentos do nosso relatório. O presente relatório, após ser aprovado pelo plenário, deverá ser encaminhado, aprovado pela maioria ou pela minoria, que nós iremos encaminhar ao chefe do Poder Executivo, ao Ministério Público do Estado do Alvo e Federal, à Vigilância Sanitária do município de Janeiro, ao secretário do Estado do Meio Ambiente, ao INEA, ao presidente da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Bato do Estado do Janeiro, à Genesa, ao presidente do Comitê da Integração da Bacia Indográfica do Rio Paraíba do Sul, ao diretor dos Comitês das Bacia Indográficas do Rio Guandu, Lagos São João, Rio Macaré, Rio Piambanha, leste da Baía de Guanabara, Rio dos Dois Rios, Médio Paraíba do Sul, Baixo Paraíba do Sul e a Baía de Ilha Grande, ao presidente da Companhia de Água e Esgoto da CEDAI, aos prefeitos dos 92 municípios, ao presidente da Federação da Indústria do Estado de Janeiro, a Vigilância, aos 70 deputados da LERJ, às Universidades Públicas do Estado, aos Tribunais de Contas do Estado de Janeiro e ao CAD, que é o Conselho de Administração Econômica. Agradecimento ao Departamento de Apoio das Comissões, a todos aqueles que nos acompanharam, os técnicos nessa casa que estiveram aqui presentes. Agradecer à taquigrafia e os debates feitos na LERJ. Agradecer com nossos sentimentos à TV A LERJ, que nos acompanhou em diversas diligências da nossa CPI. Agradecimento à Diretoria Geral de Comunicação Social da LERJ e a todas aquelas pessoas que, direto e indiretamente, através da TV A LERJ ou através das redes sociais, contribuíram para o engrandecimento e o conteúdo final ora esse relatório aqui apresentado. O meu muito obrigado a todos vocês por terem me ouvido. Diante da leitura de ambos os relatórios, quero submeter aos membros dessa comissão, começando pelo Dr. Julianelli, como vota a vossa excelência e qual relatório do nosso doutor relator, da nossa douta vice-presidente, deputada Lucinha, ou do relator Tiago. Sr. Presidente, foi extremamente gratificante para mim, nesse primeiro mandato, ter podido participar dessa CPI. Uma CPI que, com certeza, não se dobrou diante do tamanho problema que enfrenta o Estado do Rio de Janeiro. Nós sabemos, Sr. Presidente, que o lixo representa um enorme custo para as nossas cidades, especialmente para aqui, para a nossa região metropolitana do Estado. Somente para ilustrar a cidade do Rio de Janeiro, ao depositar em seropédica 9 mil toneladas por dia, representa mais de 500 mil reais por dia de custo para a cidade. Somente a cidade do Rio de Janeiro. Temos aqui um problema ambiental seríssimo, decorrente desse mesmo lixo. Esse lixo que, como a imprensa mídia noticia quase diariamente, polui, contribui para a poluição da Baía de Guanabara de uma maneira importantíssima. Vemos a imprensa noticiando essa vinda desse navio coletor da Holanda, um custo absurdo. A quantidade de garrafas PET e outros lixos, sofá e outras coisas, boiando na Baía com risco de comprometer a própria realização de parte da Olimpíada no Brasil. Mas o grande, o grande poluidor é aquele que exatamente nós não vemos, que é o chorume que chega nas águas da Baía e que comprometem assustadoramente a nossa credibilidade e as nossas finanças no Estado. Que V. Exª sabe bem disso, que aquilo que se gasta para tirar o lixo da Baía deixa de ser usado para atividades muito mais nobres e essenciais para a estrutura pública desse Estado. Saúde, educação e outras coisas. Então, a partir do momento que as nossas autoridades não atacam esse problema com a devida com a devida força, com a devida vontade, nós estamos contribuindo para essa situação calamitosa que se encontra o Estado. Então, essa CPI, com certeza, ela se debruçou sobre o problema de uma maneira, eu diria, com a intenção de realmente identificar a causa e propor soluções. E, à medida que nós fomos avançando, nós fomos vendo que vários pontos ressaltavam dentro desse processo. E a Bem falou aqui, a deputada Lucinha, num relatório apresentado, sobre vários pontos, que eu vou me permitir voltar o foco, com certeza, de uma maneira muito mais breve, Sr. Presidente. Sendo assim, o que representa o lixo? Representa um enorme fator de poluição para a cidade. Compromete os rios, compromete a Bahia de Guanabara, como falamos, compromete o lençol freático, compromete a vida das pessoas. A vida das pessoas. E como se contraporra isso, Sr. Presidente? Através daquilo que se chama coleta seletiva. A coleta seletiva, ela tem as duas vantagens. Ela separa a parte nobre do lixo, como nas grandes cidades do mundo. Cria uma alternativa de renda para as cidades, ou como é no nosso caso aqui no Brasil, para aquelas famílias de catadores. Diminui o enterramento do lixo, automaticamente diminui o custo para as cidades. Mas, no estado do Rio, essa política não é observada. Nós não temos nem 2% de coleta seletiva no estado do Rio de Janeiro. E aí vem aquela pergunta, Sr. Presidente. A quem interessa isso? A quem interessa não atuar nesse problema? Eu vou dizer ao senhor. Interessa a quem explora exatamente esse lixo. A quem explora os aterros sanitários. Porque se não tivermos coleta seletiva, quanto mais lixo for enterrado, mais se ganha. Porque essas empresas, elas ganham por lixo enterrado. Por lixo que passa naquela entrada, que bem falou o deputado Lucinha. Nem controle nós temos caminhões. Que é um outro ponto a ser abordado. Nem controle do que entra nos nossos aterros. Vossa Excelência viu que isso é claro. É claro, não temos controle. Então, interessa a manutenção dos aterros sanitários. Isso gera recursos de bilhões anualmente no estado do Rio de Janeiro. Isso é importante ficar atento. Quando se fala desses prestadores de serviço, e nós vimos claramente, aparece a presença do oligopólio. É lógico que existem, perifericamente, vários pequenos empresários do lixo. Que se beneficiam do enterramento do lixo. Mas existe também o grande monopólio, o grande oligopólio. Que determinadas empresas respondem pelo tratamento, pelo enterramento, que aquilo não é tratamento, pelo enterramento do lixo. E chama atenção o nome dessa empresa Rastec, que esteve aqui nessa comissão. Veio convocada por vossa excelência. Que controla o lixo da cidade do Rio de Janeiro, controla o lixo de São Gonçalo, controla o lixo de Nova Iguaçu, controla o lixo de Barra Mansa e outros mais que a gente não sabe. Que, de repente, ela também estaria presente, mascarada com nomes fantasia. Como acontece na cidade do Rio de Janeiro, esse aeropédico, que ali não é rastec, mas é ciclos e 50% disso é rastec. Então, nós vemos aqui, claramente, claramente, que existe um favorecimento pernicioso para o Estado. Um favorecimento para empresas que exploram essa situação no Estado do Rio. Mas eu queria ainda colocar, ainda em relação aos prestadores de serviço, a situação do chorume. E algumas coisas, vossa excelência viu, que são até causa de riso. O chorume, para todos saberem, é um material extremamente tóxico, cancerígeno e capaz de comprometer lençóis freáticos e causar doenças graves, como câncer, problemas de medula óssea, que, no fim das contas, terminam sendo tratados pelo próprio Estado. Então, isso é importante. E esse chorume é oriundo, basicamente, de quê? Da não separação do lixo orgânico do lixo seco. Então, mais uma vez, a coleta seletiva, que não é estimulada pelos órgãos públicos. Então, dessa maneira, vemos que o Estado tem o seu comprometimento, a sua parcela de culpa, que não é pequena, e aí cabe a quem diretamente tem que ter esse envolvimento, que é a Secretaria de Estado do Ambiente, através do INEA, que tem a obrigação de fiscalizar e, nessa situação do lixo, ela, com certeza, deixou de exercer a sua função fiscalizadora. A gestão passada da Secretaria de Ambiente comprometeu, falhou, não cabe aqui dizer gestões passadas. Nós estamos falando exatamente do secretário Mink, anterior. Claramente. Porque foi onde nos coube investigar. Muito bem. Então, o Chorume... E aí, um fato curioso, que eu faço um adendo aqui. Agora, por ocasião, por ocasião da nossa visita recente, depois de findada a CPI, lá em Seropédico, no CTR Seropédico, houve um vazamento lá e nós fomos investigar. Vossa Excelência está presente. E qual é a fala deles? Eles produzem uma quantidade, senhor deputado Zito, de 800 metros cúbicos por dia de Chorume. Muito bem. E o que que eles falam? Eles falam que eles mandam em torno de 210 metros cúbicos para ser tratado na CEDAI. Aí entra uma situação. Veja bem. O professor Paulo Canedo coloca aqui que não se deve... Da COPE, numa CPI aqui, que não se deve tratar Chorume em estação de tratamento de esgoto. Isso já é um erro. Mas o que é mais interessante, Vossa Excelência viu, deputado Lucinho, eles alegam que pagam mais caro para a CEDAI do que se tratasse lá. E teriam condição de tratar lá no CTR Seropédico. Então, olha o absurdo. Se nós tratássemos aqui, no CTR Seropédico, seria mais barato. Mas a gente manda para tratar na CEDAI, que é contraindicado o tratamento. O que que se pode pensar de uma coisa dessa? Uma empresa particular manda para um órgão público que não deveria estar tratando e paga mais caro. porque... Quer o que? Ajudar o Estado? É para se pensar que alguma coisa está muito errada nessa história. Porque a empresa visa lucro. E ela paga mais caro para a CEDAI. Então, isso cabe uma investigação. Foi? Foi claro. Ela falou lá, claro, para a gente. E paga mais caro para mandar para a CEDAI. Muito bem. Então, o chorume, que consta aí brilhantemente do relatório da deputada Lucinha, precisa ter o tratamento devido. Então, durante essa CPI, nós tivemos várias situações. Chamo a atenção de vossa silência, alguns guetos. Algumas coisas. Não, não vai em São Gonçalo. Não vai em Gramacho. Está dominado pelo tráfico de droga. Não entra lá. Não pode entrar lá para investigar. Lá em Alpiaçã, tivemos que entrar com a ajuda da Polícia Civil, por ordem direta do secretário. Vossa silência estava presente. Do presidente da casa. Do presidente da casa, que também interveio. Então, são situações que essa CPI teve que passar para exatamente fazer o que deveria ser feito. Cumprir a sua obrigação. Eu quero ressaltar agora a situação dos CTR, Centro de Tratamento de Resíduos. Exitamos o que foi possível da região metropolitana e não foram poucos. Consta também do relatório. E foi possível ver, podemos ver, claramente, que o gerenciamento, que cabe outra vez ao INEA e à Secretaria do Estado de Ambiente, não está sendo feito, não está sendo feito em favor da sociedade fluminense. Vimos Gerestinó com o vazamento de chorume para dentro do Rio Sarapuí. Vimos Caxias, que o próprio Ministério Público considera um problema seríssimo e que agora a mídia noticia também vazamento de chorume. Vimos a situação de Babi, que teria que ser remediada pelo responsável pelo aterro de CTR de Belfort Rocho. Alguma coisa a boichar. E que vimos ali que o próprio Ministério Público, nessa casa, fala que Babi é uma tragédia anunciada. Nós vimos aqui, ele falou aqui, o Ministério Público Federal reconhece Babi como uma tragédia anunciada. Então, nesses CTRs que seriam a solução do problema e que o governo federal colocou, junto com a Conlurbe, 50 milhões de reais, não está sendo solução para nada. E, pelo contrário, não existe uma prestação de contas desse recurso de maneira adequada. Por quê? Porque os CTRs, eles precisam, nós precisamos trabalhar a coleta seletiva. Qual é o objetivo da coleta seletiva? Fazer com que chegue menos lixo para os CTRs. E aí, o governo libera recursos para criar estações de centrais de triagem. 50 milhões. E visitamos essas centrais de triagem, que teriam a incumbência, a missão de diminuir a chegada de lixo nos CTRs. E vimos o quê? Vimos uma central de triagem em Irajá, funcionando Capenga. Vimos uma central de triagem em Bangu, que não funciona, porque aquilo lá, aquele mínimo que está lá, não dá para dizer nem que está funcionando. E mais nada dos 50 milhões. Outro ponto. Precisa ser visto e V. Exª coloca ali. De como foi usado esse recurso. Mas eu quero entrar agora no grande foco que eu sempre bati nos meus debates aqui. Que se chama Pangeia. Uma empresa que recebeu recursos da Bahia, ligada lá ao Sérgio Gabrieli da Bahia, que veio parar aqui, referenciada por um trabalho na Bahia, e que tem o objetivo de formar catadores de lixo. Produzir cooperativas, organizar cooperativas que favoreceriam uma organização desses catadores de lixo, dando uma estrutura maior para essas pessoas que, infelizmente, nesse país, dependem do lixo para viver. E essa Pangeia recebeu recursos do Ministério do Trabalho e Renda, da Reduque, da Secretaria do Estado de Ambiente, através de um TAC firmado, do BNDES, não sei, mas do Ministério do Trabalho e Renda, com certeza, da Reduque e Secretaria do Estado de Ambiente. E, na verdade, ficou claro para mim que aquele serviço que foi contratado não estava sendo demonstrado para essa CPI. E o que nós fizemos? Nós fizemos exatamente o seguinte, várias vezes, várias vezes, eu solicitei informação dos gastos, dos serviços prestados pelo Pangeia, e essa empresa resolveu debochar dessa CPI. Num claro desrespeito a todos nós e a essa casa. E, no finalzinho, manda isso aqui. Depois de vencido o prazo, para mim, que chegou no meu gabinete, depois de vencido o prazo, e eu falava que nós teríamos que ter uma auditoria do Ministério Público nessa papelada aqui. Mas isso aqui só chegou depois de fim dado o prazo da CPI. Então, isso, para mim, senhor presidente, é uma clara evidência de que essa empresa não cumpriu com o contratado, não prestou o serviço pelo qual recebeu, e tenta enganar dessa maneira aqui. Isso foi pedido a primeira vez em julho, e eles mandaram isso aqui no finalzinho da CPI, depois dela ter sido prorrogada. No final da prorrogação. No final da prorrogação. E eu pedi com antecedência de meses. Então, isso aqui é claramente, senhor presidente, a evidência de que houve mau uso do dinheiro público. E essa Pangeia fez uma outra coisa também, que eu entendo que tem que ser investigada. o uso político dos catadores em benefício de determinadas pessoas. Isso é muito importante ser colocado. Nós não podemos pegar uma classe sofrida como essa, que fica exposta por conta dessas falhas aqui, como vimos lá na central de Irajá. Sem pagar o INSS, sem ter recurso para pagar o INSS, furando o dedo com agulhas, com material contaminado, que nós vimos e fotografamos. Então, isso é trabalho semelhante a trabalho escravo. E mais que isso, com risco direto para a vida das pessoas. E, no entanto, além disso, ainda são usadas indevidamente para atingir objetivos políticos. é isso que esse país precisa acabar. E esse país precisa acabar é com isso, com a exploração das pessoas pelo Estado. Pelo Estado e por pessoas que se locupletam, se aproveitam do recurso público que teria que ser feito para melhorar a vida dessas pessoas. E, no entanto, não é assim que acontece. Para vergonha minha e tenho a certeza que, V. Exª e os demais participantes dessa CPI. Então, pactuar com isso é pactuar não só com o roubo do recurso público, mas é pactuar também com a desgraça dessas pessoas que acreditaram no Estado e, no entanto, simplesmente serviram de trampolim para benefícios maiores de outras pessoas que o Ministério Público Federal e Estadual precisa debruçar. E que nós não debruçamos somente por um motivo. Porque não entregaram isso aqui. Senão, eu já tinha falado, eu quero auditoria do Tribunal de Contas e do Ministério Público. E mandaram no final dessa maneira. Deus sabe o que tem aí dentro. Eu vou ser sincero, eu nem abri isso aí, porque eu acho que não cabe, depois de findado o prazo da CPI, vai se abrir isso para quê? Então, eu estou trazendo isso aqui, essa vergonha, essa vergonha aqui, eu fico envergonhado de ver um troço desse aqui para devolver para a CPI que faça parte do material recolhido, da documentação recolhida, mas com essa ressalva, de que isso aí não chegou a ponto de ser realmente auditado e realmente termos uma ideia. Então, eu entendo, senhor presidente, que quem esconde, quem se esconde atrás de uma atitude dessa é porque realmente tem muito mais coisa para esconder. E deveria ir para a cadeia, caso isso se comprove. Ou, pelo menos, que ressarça o Estado por aquilo que recebeu e não fez. porque eu me acho no direito de pensar dessa maneira a partir do momento que é negado, não para mim, senhor presidente, mas negado para essa CPI a informação que foi solicitada. Isso deve envergonhar essa casa. Deve envergonhar essa casa. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, senhor presidente. E eu posso dizer, deputado Lucinha, que nós ajudamos a construir esse relatório que a V. Exª apresenta. Não tenho a menor dúvida de dizer que o relatório de V. Exª, sem desmerecer o do deputado Tiago Pampolha, que também participou, mas que o relatório de V. Exª exprime exatamente a realidade daquilo que nós vimos. Não tenho a menor dúvida disso aí. E que realmente é o que deve prevalecer nessa casa. Obrigado. Constando, então, o voto do doutor Juliana Nelly, um voto em separado, junto com o relatório da nobre deputada Lucinha, nossa vice-presidente. Como voto, o nobre deputado Renato Cozolino e os motivos. Senhor presidente, para mim foi um prazer participar dessa CPI. Na semana passada, eu estive com o nobre deputado Tiago Pampolha em meu gabinete, conversamos e olhamos os pontos principais. Então, eu vou votar de acordo com o relatório original. Antes de eu proferir meu voto, eu queria dar a palavra ao nobre deputado Zito, que participou em algumas diligências com a gente. Nobre deputado Zito, que não é membro de direito dessa CPI, mas é membro de fato, um deputado atuante dessa casa. Fique à vontade. Senhor presidente, deputado Sadi Noel, deputado Tiago Pampolha, deputada Lucinha, deputado Julianelli, deputado Cozolino, também faz parte dessa comissão. Então, eu queria parabenizá-los pelo trabalho elaborado, um trabalho árduo, mas de uma responsabilidade enorme, de uma determinação, uma demonstração de qualidade, de responsabilidade por essa comissão. A minha vinda aqui hoje, até porque eu não posso votar, por não ser membro, mas espero que, mesmo com a votação para A ou para B, mas que tenhamos aí uma junção de ideias em busca de dar um resultado favorável a esse trabalho tão grandioso e valoroso que vocês fizeram. Mas é minha vinda aqui hoje para pedir a essa comissão que, mesmo já tendo término dos seus trabalhos, que juntasse a nossa comissão do meio ambiente aqui da Casa Legislativa, que é presidida pelo companheiro Tiago Pampolo, que nós pudéssemos fazermos uma visita especial ao aterro do Jardim Gramacho, porque vimos aí trazido pela imprensa o grande problema deixado pelo Estado e pela empresa que administrava e operava aquele aterro. É muito importante que nós façamos nessa Casa uma audiência pública que nós pudéssemos convidar e convocar não só a Secretaria do Meio Ambiente do Estado e o INEA, mas também o Ministério Público Estadual e Federal porque além do churume que está vazando no aterro do Jardim Gramacho, houve um crime ambiental enorme quando anteciparam o fechamento do aterro do Jardim Gramacho, a abertura do aterro também lá de Seropédica, que hoje também problemas já estão acontecendo, no momento da Rio Mais 20. E tem que ter alguém que venha se responsabilizar por isso. Porque a cidade de Duque de Caxias, que há 40 anos foi usado como o aterro geral do Estado do Rio de Janeiro, está lá esquecido, largado, abandonado, sem que a indenização chegasse, sem que a revitalização do bairro Jardim Gramacho acontecesse. E hoje nós corremos um risco enorme, já denunciado agora pela Comissão de Pescadores daquela região, e trazida para que todos nós pudéssemos ver. Então, eu venho aqui nessa manhã, nesse dia de hoje, nessa comissão importantíssima, onde vocês estão trazendo aí o relatório, mais uma vez digo parabenizá-los, espero que essa audiência pública seja marcada comissão juntamente com a CPI, e que nós possamos trazer uma realidade que está se apresentando não só na nossa cidade, mas no Estado do Rio de Janeiro, e que nós façamos o que tenhamos que fazer, trazer à tona um problema que está empurrado por debaixo do tapete. Não poderia deixar também de falar sobre o transbordo que continua ocorrendo em Duque de Caxias, que já há também vazamento de chorume para os canais. Então, é importante que essa empresa Carfilub possa ser investigada e que nós possamos fazer um grande trabalho para que nós possamos expor esses problemas que não só Duque de Caxias, mas também Seropédica e o Estado do Rio de Janeiro está atravessando. Mais uma vez, quero parabenizá-los e trago aqui o meu pedido por escrito e quero entregar à comissão da CPI e à comissão do meio ambiente para que possam em conjunto marcarem essa audiência nesses dois locais. Muito obrigado a todos e parabéns pelo trabalho exercido por todos. Deus abençoe a vocês. Muito obrigado, nobre deputado Zito, mas não cabe mais à CPI que já encerrou os seus trabalhos tomar qualquer medida, mas sim ao corpo de deputados, acho que na comissão de ambiente e na comissão também de saneamento, irmanarmos esforços para ir buscar soluções, visto que... Pela ordem, presidente. Sim, querido. A deputada Lucinha consta o relatório uma comissão que pode ser transformada em uma comissão de representação em função da gravidade do problema. Então, poderia, se todos concordarem, ao invés de uma frente parlamentar, ser criada aqui uma comissão de representação para tratar especificamente desse aspecto do lixo, como foi proposta que me passou o deputado Zito. E eu apoio essa ideia. Eu entendo que isso aí daria maior respaldo à comissão para enfrentamento e propostas que realmente ajudem a diminuir esse problema no estado do Rio de Janeiro. Vamos fazer uma verificação regimental para ver qual a forma melhor de a gente conduzir tal problema. Muito obrigado, nobre deputado Julianelli. Antes de proferir meu voto, passo a palavra novamente ao relator Tiago, que pediu voz. Bom, presidente, só para, já fiz a leitura, só para dizer a importância do relatório que foi feito, nós, como havia dito anteriormente, nós fizemos a indexação da maior parte, eu diria que quase da integralidade do relatório da deputada Lucinha aqui no nosso, e muitas coisas já vinham constando aqui no nosso, só que o modo desoperante foi diferente, nós conseguimos colocar de forma, na medida em que nós íamos falando sobre os fatos, nós íamos fazendo as recomendações e as observações, e no final nós destinamos a parte propositiva do relatório, então é muito importante que todos tenham essa consciência de que o relatório ele está bem completo, bem conciso, bem consistente e muito bem elaborado, não deixei nada para trás, não deixei nenhuma linha sequer em dúvida ou que não tenha sido abordado por essa CPI, o relatório está bem completo e eu estou muito tranquilo do que foi feito, agora o modo desoperante foi diferente, nós destinamos a parte final para fazer as recomendações, mas tudo está aqui, está escrito, eu acho que nós já tivemos tempo suficiente para ler, eu queria parabenizar muito essa CPI, sobretudo os deputados que se destacaram e fizeram um trabalho de muita colaboração, que foi o presidente Sade Noel, o deputado Julianelli, a deputada Lucinha, que participaram ativamente de todas as visitas técnicas, de todas as reuniões aqui dessa CPI, parabenizar o relatório da deputada Lucinha, temos pontos divergentes em relação a algumas coisas relativas ao Pangeia, em algumas sugestões, como a criação de agência reguladora, como a criação de uma maneira de agilizar a aplicação da multa, enfim, a pessoa que aborda e identifica o ato infracionário, ele tem o poder de aplicar a multa, isso nós divergimos, em alguns encaminhamentos a determinados órgãos, nós entendemos que é uma, que é uma, que se faz, não se faz necessário em alguns casos, enfim, esses são aspectos que nós divergimos, mas em relação a culpabilidade ou a falta de eficiência de alguns CTRs, nós falamos, nós falamos sobre diversas coisas aqui, e eu acho que é importante colocar isso, até para a gente não achar que o relatório já foi lido anteriormente, nós já fizemos uma apresentação prévia, então é muito importante as pessoas entenderem que o relatório foi feito em conjunto com algumas divergências pequenas na quantidade, mas substancialmente importantes, então essa é a nossa visão, o meu voto, obviamente, é com o meu relatório, e eu espero que nós possamos, a partir desse relatório, alertar as autoridades, conversar com as pessoas que nós tentamos de alguma forma recomendar aqui através do nosso relatório, que a gente possa conversar com essas pessoas, pessoalmente, com a CEA, com os órgãos que são responsáveis, que a gente possa, nós fizemos também essa recomendação, criar nessa casa essa comissão de representação ou comissão especial, acho que é muito importante, porque dessa forma nós podemos dar continuidade ao trabalho feito, porque nós não tivemos tempo hábil para fazer tudo o que nós queríamos ter feito, mas eu acho que num contexto geral foi muito produtivo, e eu espero que nós possamos avançar a partir desse trabalho. Então, esse é o voto. Obrigado. A fim de finalizarmos, vou preferir meu voto e tudo o que eu queria nessa comissão parlamentar de inquérito, que tivesse um relatório uno, que contemplasse o que realmente foi desenvolvido. Ambos os relatórios se complementam, eu acho que tinha que fundir, mas isso, não chegaram a um consenso, ou não chegamos a um consenso. Não chegaram, não, não chegamos. Que a CPI é feita de membros, não é feita de relator e de vice-presidente. Ou de vice-presidentar. Mas eu gosto mais de vice-presidente. Eu não olho essa palavra para vice-presidente. Só deputado. Está bom para mim. Vice-presidente, deputada Lucinha. Só deputado, está bom para mim. Então, é um momento muito complicado para quem presidiu uma CPI, onde todos viraram meus irmãos, meus amigos, e desagradar A, B, C ou D, para mim é terrível. mas a gente não consegue agradar a todos. E, a partir desse voto nosso, vai ser encaminhado regimentalmente o relatório. Quem vai decidir, quem é soberano aqui nessa casa é o plenário. Então, a gente vai encaminhar dentro do regimento dessa casa ao veredito soberano, que é o plenário. Ou agradando o A, ou agradando o B. São fatos de grande gravidade. Concordo com o que o doutor Julianelli acabou de expor. Não pode chegar aos 49 do segundo tempo, depois do jogo terminado, aos 45. supostos documentos que abrandam ou justifiquem os contratos e os convênios. Isso aí, se é com a gente, a gente apresenta na primeira mão e deixo para apurar por todos os órgãos. então, nesse momento, eu prefiro meu voto, vou votar com o nobre relator, respeitando o voto inseparado do doutor Julianelli e da deputada Lucinha, e submetendo relatórios ao regimento interno dessa casa, para que, com o parecer do plenário, com o voto dos nobres deputados, dos 70 deputados, sejam encaminhados da melhor forma possível. E, assim, declaro encerrado a presente sessão, a presente reunião ordinária, tendo votado com o relatório do relator Tiago, deputado André Lazzarone, deputado Renato Cosolino, deputado doutor Sadi Noel e o próprio relator Tiago Pompola. Voto inseparado doutor Julianelli, nobre deputado e nobre deputado da Lucinha, vice-presidente. Eu só queria esclarecer ao nobre deputado Sadi Noel, nosso presidente, como foi bem colocado aqui, pelo relator dessa CPI, Tiago Pompola, o que difere o nosso relatório em separado, o meu e o doutor Julianelli, são as questões impositivas que nós apresentamos em relação aos órgãos, às diligências, às auditorias, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Federal, para apurar as irregularidades, principalmente, dos convênios que foram feitos através da Pangeia. Eu tenho certeza que o plenário é soberano, o plenário vai votar o relatório aprovado para a CPI, como eu vou sugerir também ao presidente da Casa que submeta o relatório apresentado não só pela deputada do Sim, também pelo deputado Julianelli, para que o plenário da Casa também se posicione em relação ao relatório apresentado nesse momento. Doutor Julianelli, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. eu gostaria de concluir, senhor presidente, dizer que existem claras evidências de mau uso do recurso público. Mau uso do recurso público. Eu não tenho dúvida disso aí. Discordo em tudo em relação ao Pangeia, ao relatório apresentado pelo deputado Tiago Pampoli, apesar de respeitar a sua maneira de ver as coisas. Existem claras evidências disso, de que foi mal usado o recurso público em prejuízo da população, principalmente em prejuízo dos catadores de resíduos sólidos. Então, eu gostaria, senhor presidente, de deixar claro que, se a deputada Lucinha concordar, nós vamos encaminhar o nosso relatório para o Ministério Público, para que o Ministério Público, federal e estadual, avance aonde essa CPI, não porque não quisesse, mas porque foi impedida de chegar a uma conclusão que realmente comprove, como eu acredito firmemente, de que houve mal uso do recurso público. Tomara que o Ministério Público tenha dados, consiga, através da força da justiça, chegar aonde nós, não porque não quisemos, nós não conseguimos chegar. Desde já, doutor Julianelli, nobre deputado, eu ratifico a vossa posição, eu acho que a gente tem que encaminhar a presidência, que é uma casa presidencialista, para que a gente tome todos os meios e todas as formas possíveis para que chegue aonde tiver que chegar. Essa CPI fez um trabalho maravilhoso, e não vai ser por divergência de A, de B ou de C que a gente vai parar. Presidente, só para colaborar, não foi só essa documentação que chegou tardiamente. Tardiamente também chegou o relatório da Fundação Getúlio Vargas, que chegou tardiamente porque ele foi feito já no final do mês de agosto, início do mês de setembro, então ele não foi encaminhado para a sua CPI a tempo, e por acordo com a deputada Lucinha, com o deputado Juliana Nelli, eu não incluí no meu relatório esse relatório da FGV atualizado, que fundamentou grande parte da decisão de não ser enviado às diligências que a deputada Lucinha encaminhou, por conta desse documento que apesar de eu não ter incluído, eu li, então ele existe, ele é real, ele é disponível para qualquer um, então eu me baseei muito nisso também, só queria esclarecer. Questão de ordem. Agora vou puxar a questão de ordem. Olha só, eu estou tentando ser tranquila, manter a seriedade dos trabalhos, concordei com a apresentação do relatório de uma parte dos membros da CPI, considero o meu deputado Renato Cozzurino uma pessoa de fórum íntimo, meu amigo, mas que não teve oportunidade porque não participou das diligências, das visitas técnicas, eu não quero entrar nesse meríndio. Eu quero me ater em relação aos dois relatórios. O relatório apresentado pelo Thiago Pompolha é um relatório que ele elaborou através da sua assessoria, levando em conta a visão dele enquanto deputado e que teve apoio do deputado do Estado de Noel. Ponto. Na outra ponta tem a deputada Lucinha e o deputado Juliana Nelly, que acompanham a todos os momentos todas as diligências dessa CPI e que tem uma outra visão em relação à questão do relatório, das imposições que nós colocamos nas alegações finais, dizendo que tem que ser encaminhada a auditoria para o Tribunal de Contas do Estado, a auditoria para o Tribunal de Contas da União, porque significa recurso do Ministério do Trabalho, recurso do BNDES, recurso público parte do Estado. Da divergência é uma questão do entendimento de quem tem que ser punido. Se a Fundação Getúlio Vargas mandou depois, por que que mandou depois? Por que que não mandou no decorrer do andamento dessa CPI dentro do prazo? Porque não lhe convenha. Essa aqui é a questão. Não tinha, por parte da Fundação Getúlio Vargas, é o entendimento de encaminhar um relatório do que eles analisaram a tempo dessa CPI analisar, até porque a Fundação Getúlio Vargas apontou, ela apontou durante o depoimento aqui, que eles em nenhum momento tiveram no local, que eles se baseavam em relação à documentação que chegava aonde? Na Fundação Getúlio Vargas, que eles nunca estiveram no local para ver se realmente tinha a função através da pangeia do trabalho da qualificação do setor dos catadores, da inserção dos catadores do mercado de trabalho. E a nossa preocupação o tempo todo, não só minha como o Júnior Anelli e demais membros dessa CPI também, é de que a pangeia se receber o recurso federal, ela tem que prestar conta, ela não pode simplesmente ignorar o trabalho de uma CPI. Então, o nosso ponto de emergência é esse, a nossa preocupação é ter condições hoje do governo do Estado, através do INED, fiscalizar de fato todos os aterros sanitários. e está lá na condicionante que lá um aterro sanitário quando começa a operar ele é responsável pela remediação do distorio anterior, coisa que não vem acontecendo já há algum tempo. Uma outra questão que eu queria abordar que é também para mim fundamental, deputado Sardino enquanto presidente, nós tivemos no Babi e vimos de perto que o Chorume vai para o Salapuí que vai cair no Rio Botas e vai para a Baía de Guanabara. Tivemos em Jericenói e vimos a mesma coisa. Então, nós não podemos simplesmente na hora de apresentar o relatório ignorar essas questões porque tem que ter punição. Você não vai virar a cara já a cara já para lá, 50 a cara já para cá, 30 a cara já para lá, que é assim que se trata a coisa pública lá no governo federal. Lá se tratam dessa forma, de a cara já. E aqui nós admitimos essa coisa aqui. Não só eu, Jornalelli, como a Cremé acredito, que o deputado Sardino El e o deputado Tiago Pampoli também não admitam isso. Mas, à luz da verdade, o nosso relatório ele é conciso. Existe parte convergente, mas o que nós divergimos é a da conduta dessa CPI nas alegações finais, nas proposições finais, de inserir isso ao Ministério Público, às auditorias do Tribunal de Contas e fazer com que as pessoas assumam a responsabilidade através da lei de improbidade administrativa, quer seja, a Ciclos, quer seja a Pangeia. Porque o pau que bate em Chico bate em Francisco. Nem a Ciclos cumpriu com o seu papel até hoje, nem a Pangeia também cumpriu, porque os catadores estão até hoje à mercê de um convênio que nunca se encerra, de uma qualificação que nunca acontece e não são inseridos no mercado de trabalho. então era esse o meu desabafo. Nós saímos daqui com o coração aberto de saber que eu cumpri com o meu papel e eu quero a punição sim. Irei a todos os órgãos federais, aos tribunais de conta para exigir uma apuração, porque eu não posso admitir que nós estejamos ainda no século XXI nos deparando com lixões a céu aberto enquanto os verdadeiros afortunados, donos das licitações, que ganharam a CTR para operar e ganhar dinheiro público, abandone os antigos lixões a Deus dará quando a propriedade é dos mesmos. A propriedade de Gramaccio é o mesmo, a propriedade do Babi é o mesmo. Então nós temos que desmontar todo esse monstro que foi criado ao longo dos anos. Estou nessa casa, sou deputada, vou lutar e não vou abandonar a luta. Mesmo sabendo que o nosso relatório irá para para o plenário sabendo que o relatório final foi aprovado pelos membros da CPI. Porque no meu entendimento, essa CPI só teve quatro agentes atuantes aqui e o pessoal da TV Aleste está aí para comprovar. Quem trabalhou com a gente na rua sabe disso. Do CTR de Babi ao CTR de Seropédica. Passando pela Nova Opersan e indo até Caxias. Eram só quatro deputados o tempo todo. Gosto do deputado Renato Cozolino, mas ele não tem elemento que ele não visitou, ele não vistoriou, ele não acompanhou. Ele está se baseado apenas em um relatório que foi apresentado com toda a justiça pelo relator, mas não teve oportunidade de ler o relatório que eu elaborei com o deputado Junianelli. O que difere são as ações. Sabe o que é? Ações de penalidades, penalizar criminalmente, ressarcimento de dinheiro público, de auditoria do Tribunal de Contas. Nós temos que moralizar esse país, porque senão daqui a pouco a gente não vai conseguir mais olhar para os nossos filhos, nós não vamos conseguir olhar mais para os nossos netos. Porque o que se depara na opinião pública é o quê? É a mal observação do dinheiro público, é a roubaleira, a ladruagem. E que hoje o deputado quando anda na rua, deputado, ele está no esquema, está de acordo. É assim que penso dos deputados. E eu ando de trem, eu ando no meio da massa, se eu sou isso. Olha, eu não sou isso, não. Vocês têm que separar o joio do trigo, a laranja podre do cesto. Eu sou de dar porrada. Eu não sou de tomar, eu sou de dar. E quando eu tive a frente da CPI, eu lutei o tempo todo para evitar as grandes irregularidades que estão sendo cometidas. E através, você dá onde? Da lei. Isso aqui está tudo através da legislação que existe, a lei de licitações, a legislação tributária, a legislação ambiental. Nada aqui é especulação. É tudo fruto de um trabalho contínuo da minha assessoria que trabalhamos incansavelmente. Então, esse é o desabafo. Acho que o deputado Chaco Pampolha cumpre o seu papel como relator. Ele apresenta o relatório para o ministro dele. Mas não venha, deputado Chaco Pampolha, falar da Fundação Getúlio Vargas. Porque essa nunca foi num local verificar dado nenhum. Fazer contra... E falaram isso aqui na CPI. Se pegar o diário oficial, se pegar as audiências, vocês vão ouvir o que o representante da Fundação Getúlio Vargas falou. Que ele não tinha a condição... Então...